O arguido de 21 anos está em Portugal com autorização temporária de residência para estudar. Frequentava um curso profissional na cidade de Coimbra quando cometeu os crimes com outro colega da mesma escola, que tinha apenas 18 anos. Este último já tinha antecedentes e condenações por crimes como violação, assalto e roubo. Os crimes ocorreram durante as primeiras duas semanas de 2022, quando os dois causaram alarme social junto ao Parque Verde da cidade em Coimbra. Atuavam ao início da noite para assaltar mulheres que depois forçavam a ter relações sexuais. Em alguns casos, chegaram a filmar e fotografar os abusos. Ambos estão a cumprir pena de prisão de 12 e 8 anos e meio. O Supremo Tribunal da Justiça anulou apenas a condenação de expulsão do país ao arguido mais velho que apresentou um recurso no Supremo Tribunal.